A gente nem sempre começa por cima na vida, né? Não, é tipo assim, antes, por exemplo, eu jogava bola muito mal, eu não tinha fôlego, por exemplo, hoje, é... Na verdade, não foi uma gente muito boa, né? Mas tem alguns atores famosos hoje em dia que fizeram vários filmes que a gente adorava nos anos 90, mas começaram de um jeito, assim... Vamos dizer, meio maluco, né? Cada filme pior que o outro. Mas vamos lembrar desses clássicos e dessas tosquezas? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Cês tão preparados pra ver uma lista de filmes saída do esgoto de Hollywood? Cês só imaginam aqueles galãs bonitões, num filme bom, né? Mas hoje cê vai ver que o negócio não é bem assim. Então vamos começar esse vídeo? Vambora! Vamos começar a nossa lista pelo ator com o nome mais delicioso de Hollywood. Precisamos falar sobre Kevin, Bacon, Entendeu? Essa piada é só pra quem tem mais intelecto, entendeu? Ele nasceu na Filadélfia e é um dos atores mais conhecidos do mundo. Só que a carreira dele teve altos e baixos. Mesmo depois de explodir de popularidade com o filme Footloose, de 1982, depois ele acabou caindo nesse esquecimento. Mas subiu de novo na metade dos anos 90. O primeiro filme que ele fez foi Clube dos Cafagestes, lá de 1978. Nesse meio do caminho, até o topo, ele até fez uma participação no primeiro filme da franquia Sexta-feira 13. Mas a grande cena dele foi a da morte do personagem. Aí, assim, né? O engraçado é que nessa cena que passa uma faca na garganta dele, ele conta que o peito e o pescoço eram efeitos especiais. Na verdade, ele tava ali meio abaixado. Sabe aquele... Quando o Didi fica de joelho, assim, e fica de ananias, assim, subindo e descendo. Era mais ou menos aquilo lá. Ele conta que esse filme traumatizou ele um pouco porque as pessoas pediam o autógrafo com a foto da morte dele ali, sabe? É meio tenso isso. Ah, tá. Fui eu que morri aqui. Toma aí. Pra posteridade. Mas por incrível que pareça, não é nesse filme que a gente vai falar. O cinema em casa que habita em mim, saúdo o cinema em casa que habita em você. Vamos falar do Ataque dos Jermes Malditos. Esse é um dos filmes trash mais clássicos que a gente pode ter visto, assim, na infância, na adolescência, todos os períodos. O Kevin Bacon é o Valentine. Aí eles moram numa cidadezinha pequena que se chama Perfection. Pequeno, tipo assim, uns 14 habitantes, sabe? Só que uns miocossus gigantes começam a aparecer por lá. Aí eles vêm por debaixo da terra e tentam matar todo mundo da cidade. O que faz todo mundo ficar em cima do telhado, ou em pedra, ou em qualquer lugar alto. É sensacional, você tem que ver. É tipo, fica a turinha pra profissionais. O filme não fez muito sucesso no cinema. Mas quando foi distribuído em VHS, nossa senhora, virou um gênero cult. Essas minhocas são muito requintadas. O engraçado é que o Kevin Bacon ficou muito depressivo com esse filme. Até porque ele falou pra esposa dele que não acreditava que tava fazendo um filme com minhocas gigantes. Depois de Footloose, eu vou fazer um filme com minhocas gigantes. Ele também ficou sonâmbulo durante a produção. Ele teve uma noite, olha só, que ele pegou a esposa dele e quis sair correndo dizendo que os monstros estavam chegando. E ela tava grávida, foi mó confusão. Fez bem pra ele não esse filme, né? Mas tem uma curiosidade sobre esses minhocões aí. Nos desenhos originais, antes de fazer o filme, a ideia é que eles tivessem um tipo de uma segunda pele por cima. Quando eles atacassem, eles iam abrir e revelar uma minhoca mais melequenta. Aí eles não seguiram muito com a ideia, né? Porque quando esses desenhos chegaram no estúdio, as mulheres da produção, sabe quando eles começam assim? Me passa pra outro, me passa pra outro. Pois é. Porque parecia muito com uma, é... Né, um... Um... Você entendeu, né? Você é esperto, você sabe do que eu tô falando. Mas esse foi um filme muito necessário pra carreira do Sr. Bacon. A gente pode falar que o Jake Gyllenhaal é um dos melhores atores que já apareceram, né? Ele fez aquele filme de 2007, o Zodíaco, lembra? Nossa, bom demais aquele filme. Teve o Dia Depois de Amanhã também, que o mundo tá acabando e tal, né? Assim, um enderredo inovador. Mas o filme que ao mesmo tempo é maluco e não fez sucesso, projetou ele pra fama. Foi Donnie Darko, de 2001. Esse filme é bom demais. Acorde, Donnie. E eu adoraria quando o YouTube não desse direitos autorais só pra eu poder tocar a trilha sonora dele, que é sensacional, né? Mas aí depois você procura e ouve, fica assim, Ah, meu Deus, Renato, obrigado pela indicação. Donnie Darko é um filme maluco? Vamos analisar aqui. Tem viagem no tempo? Tem. Tem um coelho gigante com a roupa assustadora? Tem. Quase ninguém entende o final, o orçamento é baixo, então parece que nós temos um campeão. O filme conta a história do Donnie, que é um adolescente meio antissocial. Só que no filme, uma turbina de avião cai na casa dele, e depois que ele se salva, ele começa a ver um coelho gigante. Então, eu sei que parece maluco, mas o filme é muito bom, você tem que acreditar nisso, você nunca assistiu. Mas era um filme que não tinha nada pra dar certo. O roteiro era maluco demais, baixo orçamento, foi gravado só em 28 dias, e a única coisa que salvou ele de não ir direto pro VHS foi ter a Drew Barrymore no elenco. Inclusive, essa foi uma condição que a produtora de filmagem dela impôs pra fazer o filme. E no filme também tem o Patrick Chase, né? Que é o do Ghost, do outro lado da vida. Oh, my love, my darling, my love. Ó, mas o Jake nem era a primeira escolha do papel. Mas depois que os outros cotados lá, bem mais famosos, recusaram, eles colocaram o menino que brilhou bastante no Corinthians, né? Mas então, você lembra desse filme? Você entendeu o final? Então põe aqui embaixo nos comentários, que sempre ali nas primeiras duas horas eu converso com vocês no vídeo. Então vem, comenta, que eu quero debater com vocês, tá? Tô esperando o seu comentário. Agora nós vamos falar de 2020, né? Keanu Reeves. Sabe aquela comida que é ruim, mas você não consegue parar de comer? Ah, eu odeio batata frita, mas esse doce tá doce demais. Do nada, né? Chompo, chompo, não paro de comer. E isso também acontece com alguns filmes, tipo Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica de 1989. Cê lembra? Pode não parecer, mas esse menino jovial aí é o Keanu Reeves. Então é aquele, né? Do Matrix, do John Wick, Velocidade Máxima. Nossa, sua Velocidade Máxima. Aquilo que era filme, fala que não era. Nossa, era bom demais. Mas falando nisso, esse canal não pode ficar com menos de 2 milhões de inscritos, não. Senão ele vai explodir. Então já fala o seguinte, ó. Clica no botão aí embaixo e se inscreve, você vai ajudar, hein? Porque falta pouco tempo. Se esse canal não checar, ele vai explodir. O Keanu Reeves é um cara bem diferenciado. E a internet já percebeu isso já tem um tempo, né? Ele nasceu no Líbano, mas depois foi pro Canadá. Ele foi abandonado muito cedo pelo pai, foi uma coisa muito triste. E ficou anos sem saber notícias. A carreira dele nos palcos começou depois que ele foi expulso de uma escola de atuação. Mas ele entrou pra um teatro comunitário. Aí depois disso, ele pegou um daqueles papéis pequenos que vão direto pros filmes da televisão, sabe? E tem uma história engraçada, porque ele leva tão a sério o trabalho que ele ia interpretar um morador de rua em um filme, né? Ele acabou saindo de casa com 20 dólares em uma escova de dente por 4 dias pra morar na rua. Isso só pra ver como é que era. Mas o pior de tudo é que ele falou que sentiu medo, porque os outros caras estavam querendo roubar o papelão dele. Isso é um problema que você vê todo dia, né? Os caras estão querendo roubar meu papelão. Mas antes da vida dele explodir, né? Veio Bill e Ted. É um filme com dois adolescentes que querem fazer uma banda. Só que o pai do Ted, que é o Keanu Reeves, fala pra ele que se ele não passar no exame final, ele vai pra escola militar. O que ia acabar com a banda. Só que olha só. No futuro, que tá doidaço lá, eles enviam o Rufus pra ajudar os dois. Por quê? Porque a banda deles vai ser tão boa que vai inspirar tudo no futuro. Aí então, pra passar na matéria, eles viajam pela história catando as figuras importantes. É um filme bem maluco. Mas no ano passado, teve o terceiro filme da série. E eu ainda não vi, mas eu vou assistir e depois eu conto pra vocês se é um filme que vale a pena. Lá no meu Instagram, no arroba canal Nerd Show. Vou fazer uma crítica rápida de 15 segundos. Mas você acha que a gente vai falar só de gringa aqui? É claro que não. O Brasil é um dos mais importantes na lista de filmes que foram feitos pra serem esquecidos. Sabe com que filme, assim? Uma cinebiografia da Carla Pérez, do El Chan. É, eu sei, assim... Também é isso, né? Mas o filme se chama Cinderela Baiana, lá de 1998. Você já assistiu? Então, tava lá na mesa de projeto, né? E acharam que seria uma boa ideia contar a história da Carla Pérez com ela no papel de... Ela mesma. Mas então a pessoa famosa que virou sucesso de atuação, o que a gente vai falar é a Carla Pérez? Boa sorte, painho. Parabéns pela promoção. Chão muito, tá? É, com certeza não, né? Desculpa, Carla. Eu sei que você deve estar assistindo esse vídeo aqui. Mas olha só, o filme tinha o Alexandre Pérez, tinha o netinho. Mas, na verdade, esse foi o primeiro filme do Lázaro Ramos. Você sabia disso? Ele fala que se não fosse esse filme, ele nunca teria saído do emprego dele como técnico de laboratório. E nem pagado as aulas de teatro. O engraçado é que esse filme ficou meio que... Perdido, assim. Porque só foram feitos 50 mil unidades de VHS. E ele não saiu em DVD. E a própria Carla ficou meio triste com o resultado do filme aí e mandou tirar do ar, né? Mas... Aconteceu. Bom que o Lázaro tá aí pra contar a história. Gente, eu juro que vocês vão acreditar nesse aqui. É difícil, mas nós vamos conseguir. Porque até o nome do filme é difícil de acreditar. Por acaso você conhece o filme O Ataque dos Tomates Assassinos, de 1978? Tá, é um filme maluco. Mas é um filme maluco com sentido, apesar de não parecer. Porque se você olha pro título, você até acha que vai ser um título de terror sério, alguma coisa assim. Mas é uma comédia bem daquela pastelão, bem trash. Esse foi um filme de baixo orçamento. Assim, dá pra ver, né? Só que ele é tipo uma crítica aos filmes que o pessoal chama de Big Bugs. Deixa eu te explicar o que é. Tipo, filme de inseto gigante atacando as pessoas, sabe? Teve uma época que isso aí era moda. E o aracnofobia que tá aí pra não me deixar mentir. Então, inventaram a história de que os tomates estavam começando a atacar as pessoas. E a história daí pra frente é conselho, né? Porque você vai lá assistir porque eu não vou te contar onde dá spoiler dessa bela obra de arte. Mas o nosso ator famoso tá na continuação de 1978, quando os tomates foram banidos do país. Aí tem um pizzaiolo no filme que tem uma cara um pouco conhecida aí. Ué, rapaz, mas esse menino aí não é o menino da Nespresso, né? O George Clooney, o bonitão? Pois é, é ele mesmo. Esse é o primeiro trabalho do George Clooney como ator principal no cinema. Aí fica um trecho dessa bela atuação dele como pizzaiolo nos tomates assassinos atacam novamente. Mas pra fechar esse episódio, a gente não podia deixar de fora um dos caras mais casca-grossa dos anos 80 e 90. Ó, ele já foi o destruidor, já bateu o helenismo, já deu tchau pro robô do mal lá. Sala vista, baby. Claro que eu tô falando do Arnold Schwarzenegger. Que eu escrevi o nome todo errado no roteiro, né? Que depois vocês corrijam aí, por favor, gente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar coraçãozinho em todo mundo que servei Arnold Schwarzenegger sem olhar no Google, tá, gente? O jeito que você achar que tá aí. Nós vamos ver quem que vai acertar esse negócio. Bom, o Arnoldão é um mito, né? Tantos anos no cinema, fazendo aqueles papéis incríveis. Mas o começo foi, assim, mais ou menos, assim, não deu muito bom, não. Por esse nome dele, você já sabe que ele não é americano, né? Ele é austríaco. E desde muito cedo, desde os 12 anos, ele sabia que queria entrar pro mundo da musculação. É um sonho meio estranho pra criança de 12 anos, né? Mas não daquele tipo, que nem a gente, que só paga a mensalidade da academia e fala assim, ó, já emagreci, tô sentindo aqui. E ele queria ser profissional mesmo. Além disso, outro sonho dele era ir pros Estados Unidos e ser estrela de cinema. Conseguiu, né? Mas o caminho foi meio tortuoso aí. Ele foi pros Estados Unidos na intenção de competir no Mister Universo. E ele ganhou, né? Com 20 anos e foi a pessoa mais nova conseguir o título. Depois ele ficou bom no negócio e ganhou tudo. Só que lá em 1969 apareceu uma oportunidade. O agente dele, pra conseguir o papel, falou que o Arnold tinha muita experiência de palco, né? Ele só não falou que o palco era de fisiculturismo. Mas isso era só um detalhe. Mas também, você sabe qual que era o filme? O filme era Hércules em Nova York. Você já viu esse filme? O que você quer dizer? Acha que poderia fazer melhor? O que você quer dizer com o chefe? Esses caras são grandes campeões. Ninguém pode vencer deles. Desde para onde é que... Então, era um filme de comédia. E o Hércules descia do Olimpo e se envolvia com o pessoal do ramo da luta livre. Mas que filme sofrido pro Arnold? Jesus. Arnold, eu vou te falar que você evoluiu bastante, viu? Pra vocês terem uma ideia, ele não falava bem em inglês. Ele tinha um sotaque absurdo de forte. Tanto que o filme saiu dublado por outra pessoa em inglês. O engraçado é que o Arnold foi indicado a um prêmio do Globo de Ouro no ano seguinte por outro filme. Só que, olha só, ele interpretava um cara surdo e mudo. Sim, eu acho que eles não tinham um pouquinho contra o sotaque dele. Claro que depois ele fez muito sucesso. Principalmente depois de Conan, o Bárbaro, de 1982. Mas até hoje, ele fala que se arrepende muito de ter feito esse filme. Mas é a vida, né? A gente tem que conversar de algum lugar. Que seja o Hércules em Nova Iorque. Eu comecei, por exemplo, num quarto verde, né? Cava toda a minha cara assim, com a webcam. Mas hoje eu tô aqui, ó. Tá vendo? Tem luzes, tem iluminação. Xau! Xau! Xablau! Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você quer saber mais histórias, quem sabe tem mais atores. A gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. É só você querer. E tem mais vídeos pra você assistir também. Na semana, né? Vários vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu trago mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Tchau! 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 Tchau!